Renda, couro, argila, palha, matéria-prima das belezas do Ceará feitas à mão. O acervo da nova loja da Central de Artesanato, Cearte, no Shopping Rio Mar Fortaleza. O espaço foi inaugurado com um momento especial para o público. Sétima loja aqui no nosso estado e assim podendo ampliar o leque de comercialização para o nosso artesão. Nós somos 36 mil artesãos credenciados, cadastrados na Cearte. Eles passam por um processo de cadastramento, de treinamento, de qualidade para a qualidade do seu produto artesanal para que essas peças possam entrar nas lojas Cearte. A nova loja da Cearte traz a marca da valorização do artesanato cearense. Mantém viva a história e a cultura popular. Um espaço delicado, ideal para apreciar a arte, o bom gosto, um lindo presente da terra. É a cultura que eu tenho. Eu não me sinto sem o artesanato. Na minha casa é tudo, respira artesanato. E aí Obrigado.